Olá, gente! Bem-vindos ao nosso canal do YouTube! Galerinha, bem-vindos ao Capitão Nabo! Nesse canal de gameplay é muito louco! Se alcançarmos 100 mil inscritos, vamos pintar o cabelinho! Que isso? Se alcançarmos 6 mil inscritos, a gente vai se deixar que nem a Irina. Isso! É, eu não concordei, fora você! Eu não falei nada! Eu não concordei, você! Eu não! Ah, o Daniel já é o sonho dele mesmo! O Daniel já tem que dançar na garrafinha! Já tem que assumir pra mãe dele! Gente, o Daniel tem tanta promessa nesse canal! Mas o que os outros fazem não vale! Então você vai se vestir! Ah, você vai se vestir! Você vai se vestir então! É 6 mil que ele falou! Foi sim! Falou? Tá gravado! Brasil tá gravado! Por favor, pessoal, se inscreva! Gravadinho! Se chegar, coloca alguma coisa estimativa no título sobre essa questão do Daniel! Fazer um clickbait muito louco! Ah, não sei lá! Não sei lá! Fazer um clickbait! Mano, se chegar a 6 mil! Não, 6 mil é pouco! Mas você falou 6 mil! Você que falou 6 mil! Tá gravado o Brasil, viu? Por favor, pessoal, se inscreve nessa bosta desse canal! É isso! Eita! Depois você se inscreve, menino! O menino quer guardar de recordação do Daniel! Deixa eu ver isso! Bom! Uau! Uau! A irmãzana tá naquele lugar! Isso é muito alto! Espera, Irina! Espera aqui, Irina! A Ribbon vai desafiar ela sozinha! Eita! Quem é você? Ah, são vocês! Pixie, Lily! Por que vocês estão aqui? Ah, as outras viram a gente... As outras viram a gente... As outras viram a gente indo para a cidade do céu! Rapidão, rapidão! Isso é mal feito! Tinha que ter o design para os outros dois! Acho que tem! O DLC tem! Ah... Beleza! Nós viemos aqui por causa... Por que estávamos preocupados! Uma Succubus foi avistada aqui! Ela me sentiu uma área perigosa! Socorro! Socorro! Depois você clama da Neve! Pedir uma Succubus por ajuda não foi uma boa ideia! Isso é pior que a Neve, meu Deus! Vocês ainda voam atrás dela? Sim, isso é o caso! Então nós podemos ajudar! Nós podemos todas ajudar! Três soldas podem ser suficientes para deixar ele não voar! Me deixar voar? Se eu não posso me mover no meio do ar... Eu não sei se tem muito ponto nisso! Ele não deve saber... Pode não saber magia... Ah, não sabe magia! Não! Mas nós duas podemos fazer muitas magias também! Ah... Não vai durar muito, mas deve ser o suficiente! Sim, não tem tempo a perder! A Succubus roux bem alto agora! Vamos lá! Querida! Não pense sobre isso! Vamos só fazer! Just do it! Certo! Pule em frente, Elina! Confie em nós! Uma vez que você pular, você vai começar a voar! Vai lá, pula lá no precipício! Aqui? Então eu vou pular agora! Pula lá! Trouxa! Trouxa! Falou, trouxa! Caiu, trouxa! Eita! Eu tô realmente voando! Isso é demais! É! Peter Pan! Pixie Lily! Quanto tempo vocês conseguem durar com isso? Ah! É um cano de 20 minutos! Meu Deus! Não temos mana suficiente pra voar, mas... Não pode ser muito mais do que 15 minutos Pixie! Nós não temos muito tempo! Vamos pegar aquela Succubus! Ali está ela! E... Porra! 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 Eita! Ah! Eita! Tem umas fadas também! Bate nelas! Esse é o Toho! É a parte do Toho desse jogo! Mais Toho ainda! É assim só que na vertical! É tipo aquele... Ah! E que você morre em um hit também, aliás! By the way! Bom! Já sei um jogo que eu nunca vou jogar porque eu roubo expressão muito! Mas é meio curto, então... Isso é tipo um Space Invader! Torró é tipo um Space Invader! Vamos mudar de arma porque essa... Eita! Solar Beam! Cadê ela? Não tem tudo! Não tem tudo! Cadê tu? Essas espadas que ele bateu na gente! Qual o problema dessas espadas? Por que elas são do mal? Elas são... Elas foram... Pompidas! Pompidas! Pela lá! Caperidas! Ei! Ai! A chuva! Chuva! Chuva de sangue! E essa chuva de sangue me lembrou que tipo... No Japão depois que teve as duas bombas nucleares choveu... Tipo o enxofre no céu! Por causa da bomba nuclear! Aí tipo o enxofre ficou no ar e aí choveu as chuvas ácidas! O que você tem de novidades pra contar, Dioguinho? Ah! Nenhuma! Cintura de boa! Outra com o mamilo! Ah! Não! Só! É! O que você tem de novidades pra contar, Dioguinho? Não pode sem ser médico! Não pode sair falando pênis na internet! Tipo assim... Pênis! 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 Todos vão saber que ganhamos! Dioguinho da minha recebeu uma multa! Já sabemos que não vamos pagar! Cadê? Ih! A música parou! Ih! 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 Essa magia forte! Nós devemos estar chegando perto! Mas não tem nenhum sinal dela! Ah! Saia daí! Estamos acabando! Temos... Sem tempo! Ai! Minhas orelhas não doem com tanta gente falando com essa vozinha escrota! Se as minhas orelhas pudessem girar como... O Edemoinho, talvez eu pudesse voar! Essas doações com voz escrota! Você tem... Você tem rosa no seu nome? Se não, é impossível! Olha como é a referência, sei lá o que! Ei! Nós não temos que aterrissar logo! A Irina vai ficar em grande perigo! Aterrissar? Mas... Nós estamos quase lá! Ae! Olha a capeta! Ai! Seja os rosa da capeta! Você está sério? Você chegou até aqui! Ela tomando... Será que dá pra ganhar assim? Seria engraçado! Acho que não! Dá! Nós... Nós chegamos... Te alcançamos! E não temos muito tempo! Você vai nos ajudar ou não? Daniel, eu acho que pode ser que tem! É... Desde que você colocou tanto trabalho nisso! Porque está subindo o seu negócio! Está subindo entre as bolas! Eu prefiro... Eu prefiro ser cruel... Eu prefiro ser cruel e dizendo não! Mas... Onde estão os modos? Que tal isso? Me derrote no ar! E eu digo sim! É... A mesma coisa que eu disse! Se você perder... Você vai ser... É... Você vai primeiro ter um... Um... Um ótimo sono! Então vai... Vai... Preencher meu... Acordo! Acordo? Nós não fiz... Nós nunca fizemos nenhum acordo! Não! Estou ok, Ribbon! É só não perder! Nós temos cinco minutos restantes! Sem tempo para perder! Vamos começar! Bate na safada! Bate na safada! Oh não! Estou... Me sentindo instável! Hehehehehehe! O olhar de pânico na sua cara é fantástica! Eu posso deixar isso ir de qualquer maneira! E é porrada vezes dois! Ela tomou... Ela já começou com um HP bem menor! Você é meio roubado! Sim! Oh! Então realmente dá para você vencer ela naquele jeito, Daniel! É meio roubadão isso aí! É porque... Ah! Ela que ficou conversando! Será que dá para vencer assim? Dá, meu! Porque se tirou o sangue dela... Depois, apesar de a gente ir procurando o YouTube... Para ver se dá! Deve ter gente que pensa nisso! Ela está fazendo umas magia negra muito louca ali! Umas macumbas ali! Olha isso, mano! Está tirando muito! Oita macumba! Você vem sem danão! Vai lá! Vai lá! Que você consegue, menina! Eu não sei como eu não estou meidando... Vai, Dwayne! Vai, Dwayne! Vai, Dwayne! Você está matando ela muito fácil de doido! É porque é as minhas amigas, né? Ou pode, ou pode. Aeee, Huck S! Nós conseguimos! Ela está caindo! Vamos seguir ela! Nós estamos no nosso limite! Ai, cala a boca! Nós temos que usar a mão da restante para aterrissar a oririna! A minha voz é fechinha com o paladocassu! Oh, eu estou cansada até de mover minhas asas. Parece que nós estamos... Nós somos ruís em magia apesar de tudo! Me desculpe, nós estamos é... e�ita portando para casa! Ju! Oisteições! Jeronimo! Opa! Eita! Flewra! Do nada tiu! Ela passa assim! Eu fiquei achando que o mensagrela estava anyul! Eita! Que susto tia! Perder para uma coelhinha e traçadas Que vergonhoso Você poderia nos ajudar agora Isso foi a segunda vez Ho 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 Feliz Natal Sem problema Deve ter muitas presas boas Em Rabirab de qualquer jeito Por que não ajudarem Passar Nós não encontramos a pessoa errada Ela vai matar todas as pessoas de Rabirab Obrigado irmãzona Sua ajuda realmente significa muito para a gente Ela não vai comer todo mundo Não tem nada como que isso Não mencione isso Não se esqueça Eu vou fazer você minha algum desses dias Mas por agora Eu vou para a Rabirab e achar uma substituta Te vejo demais tarde Mas realmente não devíamos ter perdido para ela Isso realmente foi uma boa ideia Morreu todo mundo Ah deu um piscadela Ah evento de Halloween Que eu não vou fazer Vencemos Viramos amiguinha da demônia Tem um evento de Halloween mesmo? Tem Eu vou explorar outra área Já que eu estou perto E aí eu vou recrutar a última garota E a gente tem que começar a pensar Como que vai fazer É a última mesa que você pode recrutar No momento Eu quero que você recrute toda Se você ver aqui Tem várias ainda É mas algumas são da história Outras são depois de vencer o chefe Final da história São realmente só duas Tem 10 Mas tem tudo isso Para ele contar depois da história Quer dizer Tem realmente só uma Porque a capeituda acabou de ser recrutada Aqui Embaixo da Embaixo da Shuri Uma outra acho que é pelo rosa Da minha pira Eu adoro Parece que você pulou na cabeça Eu vou fazer um jeito inteligente E não é isso Por favor Você tem cérebro para alguma coisa Você tem cérebro para alguma coisa É o Sonic Follow me Set me free Trust me Correndo na velocidade Onde está você achou Está no fundo do mar Mas eu vou explorar a pirâmide Porque eu estou aqui do lado Ah é o do aquário Porque a pirâmide tem uma coisa extra Uma coisa do aquário É a coisa do aquário Se bem que Não vai ser tão chato Olha o tom Porque eu já peguei o item Para andar embaixo da água Bonitinho Nossa é uma das únicas portas Que tem Eita Que isso E a porrada 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 Bate nela Bate nela Que é assim que você faz E a indiana A indiana A indiana é a indiana Mas sei lá Como que egípcios falam Nunca conheço nenhum egípcio Calma Não morre não Não morre não Eu estou morrendo Já perdeu toda a energia Depois de ver a menina É Nossa Sem camisola Não esperava que ia para ela Sem camisola Deixa nem estar no banheiro não Ela vai fazer coisa errada Ela vai falar Nem somou no banheiro E ela fica com a mão peruda Você não falou Fica com a mão peruda É verdade Acho que tá comprovado Que não fica A Daniel comprovou Que não fica Não fica com a mão peruda não Tá gente Ai vocês não entendem Nem nasce verruga Não tem Tem vários mitos Que fala Tipo Se você fizer muito Acontece alguma coisa É porque Eu só tenho medo Não pode ter medo não Faz Faça Mas tem gente Da atualidade Que tá tentando Achar a explicação Sei lá Científica Pra isso Nossa É pincel Do ciência Na verdade Científica de que? De inventar esses pulmões? Ou de que faz mal? De que faz mal Na verdade Na verdade A essência comprovou Que na verdade Até que ajuda É porque Você evita câncer De próstata É evita E você evita Também Tipo Impotência Depende Você tá botando Exercício É um treino É um treino Ai meu Deus O que ele tá falando? 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 Ele tá falando de saúde Mas tem várias coisas Tu fala que tipo Diminui a ansiedade Por que ela desapareceu? Nós devemos primeiro Perguntar É Perguntar Por que ela atacou a gente? Ainda mais Ela não era realmente ela Era só uma ilusão Não me digam Uma ilusão Não me digam Sim é uma ilusão Ariba não sabe por que eu como Mas Não deveríamos Colocar muito pensamento nisso Nós temos uma missão para fazer Então vamos Por que tá aparecendo Todos esses clones Na verdade são dois clones Só Não tem o Delina Hum E aqui É a vara do caos Eita Com isso Eu tenho O super ataque O que você faz com a vara do caos? Eu tenho Essa arma Ela dá uns tiros Meio aleatórios Os efeitos aleatórios Igual É Tá meio igual Mas em uma hora vai mudar Fazer ele tirar pra caramba? Não O que ele vale? O que ele vai lá? Explora Eita 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 Alô Alô Caminhozinho aqui Caminhozinho aqui Alô 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 Quando eu faço isso eu lembro de sei lá, do Wary. Cadê o Aloysio? Agora? Hoje? Hoje, revelar hoje. Tem algum personagem que vocês queiram muito ver no meio? Não, muito assim eu não lembro de nenhum, na real. Não sei. Só tem algum que você quer tipo muito assim? Eu queria mas não tem mais chance Quem? O Isaac de Golden Sun Por que? Porque ele era de um RPG que eu gostava do Golden Sun Mas por que que ele não pode mais? Porque o jogo dele ta meio irrelevante Engraçado Coitado Eu nunca joguei Golden Sun Eu já ouvi falar mas nunca joguei Aqui Ah mas eu não sei se eu tenho um personagem que eu quero Agora ta na hora Do que criançada? Ta na hora Ta na hora O Diaguinho é muito frio Ta vendo essa bolha que eu fiz? O que foi isso? É da minha vara do caos Ela deixa mais lardos os caras E eu também Tem um bagulho muito louco ali Eu não gosto dela por causa dessas coisas Eita eu não peguei isso É ou sei lá o que rápido Ah agora os meus tiros carregam mais rápido Um item que eu devia ter pegado antes Pois é né Danilo Aumentou sua rigidez Ah estamos debaixo da área vai Tem uns peixes feios Eita Deu certo É o oooogo de Páscoa Eita Machucando Oh peixe bonito Claro que existe esse peixe na vida dela Ele é muito bonito Eita Dá um beijinho na Portuna E é o cozinho do meu time Aeee Ajudando no estilo do Daniel Você consegue imaginar o tipo de música que é essa área né É por aí É por aí Agora acabou a música porque eu entrei numa contra forte da vida Opa Opa Mas a melhor música de água pra mim é aquele do Mario 64 Opa Eu ia se tocar na Piara essa música A música é muito bonita eu sempre choro Aeee Opa Opa Eu sempre faço isso É babo muito É vontade de chorar e esplanear o travesseiro Menino não, eu sou menina Eu fiz cirurgia e tomei o bom Tá bom? Tá esclarecido agora? Sou menina Tá bom? Quer ver ou prova que eu sou menina? Não, não é calcinha Não é calcinha Vou usar uma calcinha rosa da Hello Kitty Quer fazer essa aposta também, Daniel? 10 mil inscritos Daniel vai usar uma calcinha rosa da Hello Kitty Quer fazer também? Não Então vai ter o baiô e a calcinha Não, eu só usaria se fosse peruca e a Zoe ali Vai ou não? Não, da Irene Não, mas você vai usar Falou a roupa, você falou exatamente a roupa menina A roupa Maiôzinho roxo, é facinho de achar o maiôzinho roxo Carme nem na vesteira de coelho Ai Ai Ai, ai, ai Ai, acho que tirou muito, hein Acho que tirou muito, hein Acho que tirou muito, hein Ele tá levando uma porradinha, hein Olha só, menino é um mestre Menino é um mestre Olha só, menino é um mestre Calcinha de novo Eba Atene Calcinha de volta, acho que é mais fácil Oh Oh Oh, 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 oh Eu vou salvar isso aqui Não quero morrer por fazer isso aqui Verdade, já tá na hora de próxima vez Ah, já? Próxima vez Nossa Tá dando uns bugs ali na tela Que a Irina e a Arribal tá meio bugadona ali A próxima vez a gente A gente explora o fundo do aquário Aventura Tchau 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 Não vou parar nada não Tô continuar, uma hora de episódio Tchau 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 Tchau